Goat Boy, it's lit Olha o brilho desse olho, sente a fragrância do gold No pescoço ouro rose, no porta-malo uma dose Beat linda tipo a Frozen, ela gamou na minha chance Vazia me ama, me fala o que quer Se ir pela saco, não sai do meu pé Olhei nessa parede, tô cheio das mulher Pode me encostar, só não sujo o boné Não usa Adidas, muito menos óculos Toda minha gangue só usa lacró Lacró, na missão de extermina X9M Beber a lenda, já certa no porte Passei na firma, o patrão deixou forte Fiz uma disputa pra beat do norte Só vai ganhar grana quem senta mais forte Se tu me for, já vou trazer sua morte Droga no copo que parece água Pra tirar foto, nós bota a mão na cara É o PH que tá lançando a brava Pisando fofo na minha balanceaga Chamou meu pitch pra lançar essa brava Pra tirar foto, ela chama o CL Em cima da lade, fumando da braba E na minha bandoleira carrega esse AR Ela virou e me viu A Glock na cintura, gosto, sorriu Essa bitch safada veio pro meu lado Me chamou pra casa Eu falei partiu, puta que pariu Vou pegar meu vulvo e hoje nós trans Amanhã faz de novo Ela tá chapada, eu também tô louco Não tem problema, só faço jogo Dona, dona do ouro Me dá prata Dona da prata e do ouro Se tu quer dinheiro, mano, eu dou um pouco Se tu tem inveja, mano, eu dou pipoco Não tô de bobeira Só quem tava comigo sabe do meu trampo Não fala besteira Muita grana Sua bitch, ela que quis me dar Eu não corri atrás dessa bunda perfeita Dona do ouro Me dá prata Dona da prata e do ouro Se tu quer dinheiro, mano, eu dou um pouco Se tu tem inveja, mano, eu dou pipoco Goat Boy It's Lou